Galera, eu vou mostrar pra vocês aqui como que é o nosso estilo de vida sem nenhum pudor e filtro. Eu vou mostrar como que tem sido aqui uma semaninha morando no Selinas, que é um co-living, co-working incrível que tem pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, várias regiões aí, principalmente na América Latina. E é uma experiência muito pés descalços, muito livre, muito leve, muito gostosa de você curtir aí uma quebra de padrão, onde você vai conseguir trabalhar de boas com uma puta infraestrutura e curtir o local. Então, deixa eu fazer um tour pra mostrar como que é, como que funciona aqui, pra vocês sentirem um pouquinho da vibe e eu mostrar que é possível, sim, você ser um nômade digital, você ser uma pessoa que trabalha de qualquer lugar e ainda curte a vida doidada. Beleza? Então, bora aqui, começando pelo nosso quarto. Olha só o style. E aqui era a minha mesa. E olha só essa vista, galera. Era isso aqui que eu... É isso que eu vejo, né? Todo dia quando acordo. Olha só. Zaralhada de passarinho passando gavião e tal. E olha o style aqui, cara. Pra fazer as lives, pra fazer os encontros. Vou vir pra cá. Aqui, ó. Caminha. Decoração muito bonita. Olha o telão que a gente viu ontem aqui, sério. Porra, muito style. Esse daqui é uma suíte. Então tem um banheirinho que dá pra pendurar esse brecadélia. Banheiro espaçoso, de boa também, ó. Né? O troninho. Pã. Virado. Beleza. Então, vamos aqui agora. Aí, a casa dos amigos. Olha aqui, respeitando. Trocação. Aqui, terapêutica. Trocação de cura. Olha só, que bonito. Mensagem sublinária. E, ó. Vou descer agora. Aqui, o corredor. Vamos. Estamos aqui numa parte do prédio que é diferenciada. Tem quartos melhores, tem suítes e tal. Mas olha o visor ali. Sina, pã. E ali ficam os dormitórios mais compartilhados. Tá ligado? E esse é o prédio do co-working. Então, eu vou mostrar pra vocês a estrutura. Víduo zão, pã. E olha essa estrutura de co-working. Hoje é sábado, então está fechado. Mas, dá pra ver aqui pela janela. Ó. Que top. E tem umas cabininhas também. Tem auditório. Dá pra fazer apresentação e tal. E olha que foda. Fiz aqui minha última barba e cabelo. Ó. H. Barber Shop. Santa Barba. Foi na citroninha mesmo que eu fiz ontem. Então, bora lá. Vamos. Agora, saindo desse prédio. Olha o visor. Top. E aqui, ó. Já tem uma lojinha da Vila Bong com hot butter. Foda. Tudo muito verde. Muito céuzão. Ali na frente é a Praia do Mole. Eu não falei, né? É uma das prédios mais lindas aqui de Floripa. E aqui, ó. Tem um barzinho que é o Lay Back. Aqui também fica a noite. Fala, galera. Beleza? Aqui, ó. E rola. Pô, encontrozinho e tal. Até meia-noite, uma hora da manhã, no estacionamento. Aqui, ó. Nossa Ferrari aqui. Ai. E aqui é o prédio do dormitório principal. Mas olha que visor, né? Já vou mostrar ali a área comum da cozinha, da piscina. E aqui, ó. Tem os quartinhos menores, estenda. E tem uma varandinha maravilhosa. E aqui, ó. É. Aqui tem alguns quartos menores, o estenda também. E os dormitórios mais latais. E aqui é a recepção, ó. E aqui de manhã sempre tem o programa. Tá vendo? Yoga, quarta. Ó, terça-feira, nove horas, yoga. Funcional de surf, o 8pm. Não, AM também, né? E aí vai, ó. Virada. E aqui também, ó. Tem as informaçõeszinhas. Só que você sempre sabe o que tá rolando. Tem várias atividades. A gente entra aqui, ó. Recepção. Beleza, irmão? Vamos lá. Tem uma lojinha irada com altas peças. E aí, ó. Você vai ver. Tá vendo ali, ó. É o... É tipo o cardápio de atividades que você pode fazer. Você vai conhecer várias paradas aqui, ó. Tem lugarzinho também. Tudo o Wi-Fi. Tinindo. E... E volando, ó. Agora vamos para um outro tipo maneiríssimo. Olá, tudo bem? A piscina aquecida. Que fica aberta até 10 horas da noite. Então você chega estressadão. Pã, piscina aquecida. Às vezes rola um barzinho também aqui. Olha que maneiro. Pô, vou fazer um tour diferente, galera. Tour diferenciado para vocês aqui, ó. Vou passar para esse pico, ó. E tem verde pra caramba. E tem vários espaçozinhos que você pode, ó. Não ficar trabalhando aqui no meio da natureza. Olha só. Para cima aqui, ó. O que que tem? Ao seu redor. Tá bom? Vai trabalhar? Ou tá muito estressante? Muito bom, né? E olha aqui, ó. Aqui são os dormitórios e tal. Compartilhados, né? Olha só o visu. Banquinho. Aqui rola, ó. Uma bibliotequinha. Também que você pode, tá vendo? O cara veio trabalhar, fica de boas. Não tem ninguém. As cadeirinhas, ó. Visu pra natureza. Aqui é a cozinha do restaurante, porque tem restaurante também que você pode almoçar, tomar café. E, pô, tem escolhidos super justos. Qualidade legal. Fica do lado aqui dessa coazinha também, ó. Que lindo. Indo por aqui, você vai dar lá na lagoa. Passa, né, um minutinho de carro. Você vai uns 200, 300 metros e... Chega lá. É mó visual. Você vê o outro lado dele. A parte da lagoa, né? Aí, aqui, ó, é a área comum. Um piscinão bolado. Olha que tamanho. Olha o visu. Foda, né? E aqui, a gente vai ver a cozinha compartilhada. Que, pra mim, é a única parada que eu senti uma diferença. Porque a gente não tinha cozinha no quarto. Então, a gente tinha que vir pra cá Pra fazer as paradas e... É... E, tipo... Né? Comer. Então, aqui a galera pode guardar, tipo, um armáriozinho. Ó. Aí tem o micro-ondas, o forninho. Aqui, é uma parada maneira. Quem vai embora, tá? Comida, deixa aqui. Então, isso é... Você pode pegar. Mas lá, senão, cada um tem o seu. E tem aqui a geladeira. Que aí, cada um bota as paradas com nome também. Tal, etiqueta. Mas, olha a zona. Então, eu não aguento isso, não. Isso, pra mim, é o mais desafiador. E, porra, nego usa as paradas deste aqui. De vez em quando. Mas, a maior parte do tempo tá assim, ó. Mas, é limpinho e tal. Então, esse foi o maior desafio que a gente, por isso, tá vendo agora. Da próxima vez, ficar. De pegar o loft. Porque aí, o loft, ele tem... Ele tem... Uma mini cozinha. Então, olha aí. Animal, né? E aqui é maneiro pra jantar. Conhecer uma galera. É, e... Opa. Então, é maneiro. E aí, tem uns avisos. E mais pra baixo aqui. Bom, tem vários sofazões e tal. Então, pra pegar um sol, pra trabalhar. O wi-fi também pega. Pé descalço, toda coisa de linha. E aqui, é o restaurante. Que é bem maneiro. Tu toma umas paradinhas de manhã, um cafezinho. Ó, e, como eu falei, a expressão é um super justo. Deixa eu ver. Quarenta pratos, um cafezão bolado. E... O portunhol cantando ali. Ó. Olha que legal. Probre, bebe, bebe. Não tem que ser. Pera, que si, pera, que si, pera, que não. Si, como é show, como é show. Castelhano, castelhano. Né? Argentino fala com xixi, nem carioca. Tá ligado, gente? Pois é, pois é. Olha que bizu, porra. Então, tu pode ter uma quebra bonita de, porra, rotina. Você pega uma semana num pico desse aqui. Irado. Você tem certas regras de distanciamento e tal. Então, você consegue ficar de boa. Trabalhar do quarto, naquele bizu. Porra, curti aqui um chopizinho. Ai, meu Deus. Tem que mostrar, né, galera? Vamos mostrar a praia. A parada má, foda. Vou dar uma corridinha. Até ali, pra vocês verem o bizu. A gente volta e fecha o vídeo. Morou? Então, aqui, ó. Já é a entrada. E, ó, aqui, você vê a frente, né? O bizu. Animal. Se não... Olha que maneiro aqui, ó. Tá bem. Surfista. O surfisteiro. Ih, Celina. 2001. De frente pra Praia do Mole. E aqui, ó. Isso eu acho que é minha. Surfeiro pra caramba. Galera, chega cedinho. Aqui, ó. Rola um açaí bolado. Salgadinho natural. Aqui, ó. Vê, ó. A terra toda. Família. Que boa. Esse bruxão aqui, ó. Tende muito de... Ó a quimia, né? Pés com as pedras, com os cristais. Puebeira. Excelente. Olha, irmão, beleza? Beleza? Galera, aí. Galera, aí. Aqui tem um jardinzão de margarida irado. Se liga no bizu. Olha esse contraste de acessão. Foda. Isto aqui, você acorda 5, 5 e meia da manhã, nascer do sol. É de frente aqui nessa praia. É animal. E a lua nasce aqui de frente também. Anteontem foi lua cheia. A maior bola de queijo do mundo no planeta, no céu. Foi irado. E foi lua cheia do Siddhartha. Altama. Teve um esquema desse aí também, né? E, ó, que lindo. Esse corredorzinho aqui. E aí tu chega ali, pessoal. Vocês chegam. Uns 3 beatparezinhos. Com dose dupla. De cervejinha. Que também é boa para equilibrar com a alma. Você encontra quase dupla de gin tonic. Bebidas inclusivas. Bebidas da elite brasileira no atual momento. Acorda. E, ó, tu já vai sendo aqui cativado pelo canto da sereia. Você já vai mudando de energia, chegando. Sua energia já vai... Você já vai sentindo, porra, que é... Aqui tá todo mundo bem. Ó, lay back. Já entra aqui no tubão. Você ligou? É uma onda. Muita criatividade, bonita. E, ó, tem altos visórios para simplesmente ficar curtindo. Ô, meu irmão. Ó, esse daqui é o barraco mole também. Virado. Tô com uma sonzeira boa. Aqui, ó. Chega aqui. Sonzeira. E esse é o que é surdo. Ó, ó. Pode ficar contemplando de boa aqui. Vou sentar, curtir. Tomar uma. E esse é o Celena de Floripa, filhão. Irado. Irado, irado. Então, pra você que acha, ah, não, não consigo, é impossível, tal. Você falou o quê? É uma hostess de presente. O momento de experimentar. Porque se você viver nessa pegada aqui e ver que é possível trabalhar com seriedade, com responsabilidade, gerando valor, contribuição, transformando a vida numa galera e ganhando por isso, e além disso, fazer tudo isso em paralelo pra curtir a vida e aproveitar amizade, liberdade, natureza, reconexão, aí é coisa linda, né? Isso é um estilo de vida pés descalço, da disposição de todo mundo, apenas um passo pés descalço no seu encontro da sua verdadeira liberdade. Então é isso, tamo junto, espero que tenham curtido. Se precisarem de ajuda, vê aí na descrição, tem um monte de formato irado, e segue lá no Instagram, que é a trocação diária sobre as suas pilas de sabedoria, beleza? Arroba YAMPE BORGE. Tchau! Tchau!